Canta em Salvador, chegou, recebam o Rei Jesus Que os corações lhe deem lugar Ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai Ó terra e céus, ao rei, cantai Cantem o Salvador, chegou, recebam o Rei Jesus Que os corações lhe deem lugar Ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai Ó terra e céus, ao rei, cantai Cantei o Senhor ontem A Ele o louvor Montanhas, campos, a criação Repitam a canção, repitam a canção Repitam sim a feliz canção Rei sobre todos é o Senhor Nações irão cantar Da Tua glória e amor Maravilhoso amor Maravilhoso amor Do Teu Maravilhoso amor Maravilhoso amor Maravilhoso amor Reis sobre todos é o Senhor Rei sobre todos é o Senhor Nações irão cantar Da Tua glória e amor Maravilhoso amor Maravilhoso amor Maravilhoso amor Do Teu Maravilhoso amor Maravilhoso amor Maravilhoso amor O nosso Rei chegou O nosso Rei chegou O nosso Rei chegou O nosso Rei chegou Receba o Rei Que os corações lhe deem lugar Ó terra e céus cantai Ó terra e céus cantai Ó terra e céus ao rei canta Levante suas mãos a ele O rei chegou Adora o rei O nosso rei chegou O nosso rei chegou Cante isso O nosso rei chegou Receba o rei O nosso rei chegou O nosso rei chegou O nosso rei chegou Receba o rei O nosso rei chegou O nosso rei chegou Jesus chegou O nosso rei chegou Receba o rei Que os corações lhe dêem lugar Oh terra e céus cantar Oh terra e céus cantar Oh terra e céus ao rei cantar Aleluia! A CIDADE NO BRASIL